Começou a valer hoje a primeira mudança na Previdência Social. Só terá direito à pensão por morte, que é o benefício pago ao dependente em caso de falecimento do segurado, agora quem tiver pelo menos dois anos de casamento ou união estável. Antes não era estabelecido um prazo mínimo. A mudança atualiza a legislação brasileira aos padrões internacionais. Mas atenção, a nova regra não vale para quem já recebe o benefício.